a primeira do seu rádio integração FM chegaram os novos lançamentos da Girando Sol TiraLimo e Limpa Vidros Girando Sol o TiraLimo com uma fórmula potente que limpa e desinfeta os rejuntes e diversas superfícies resistentes ao cloro e o Limpa Vidros que oferece limpeza e o brilho ideal para vidros e janelas é a Girando Sol trazendo mais soluções para os seus ambientes prazer em estar Girando Sol cuidamos de cada cantinho da sua casa que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição no Ritz Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos comida feita com amor e um ambiente acolhedor tudo o que você precisa para se sentir em casa atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet live e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches esperamos a sua visita Ritz Restaurante na entrada da cidade telefone 3716-2022 e nove oito cinco nove quatro cinco sete quatro meia Ani Decor House criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes especializada em cortinas e persianas sob medida papel de parede roupa de cama das melhores marcas toalhas, tapetes, decoração e aromas atendimento em domicílio atendimento em domicílio mediante agendamento inclusive em horários alternativos em todo o Vale do Taquari Grande Porto Alegre e também litoral em Arroio do Meio telefone cinquenta e um três sete um meia vinte e um onze watts cinquenta e um nove nove cinco sete três setenta e oito cinquenta e cinco em Santa Clara do Sul telefone cinquenta e um três sete oito dois dezesseis vinte e três ou watts cinquenta e um nove nove um três três vinte e um trinta e quatro Estamos juntos na retomada do turismo regional Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis Por isso experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local Vem com a gente nesse movimento Cicred Juntos pelo turismo regional Na Integração FM Momento do Turismo no Vale Com Marlise Fier Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes aos nossos apoiadores Estamos iniciando o nosso quinquagésimo oitavo programa Momento do Turismo no Vale E quem está nos acompanhando aí no YouTube e no Facebook vai se dar conta que nós não estamos nos estúdios da Rádio Integração de Arroio do Meio Estamos aqui em Estrela no Vale do Taquari Não estamos em qualquer lugar Estamos no Memorial de Estrela Que tem toda uma história, toda a cultura dessa cidade aqui do Vale do Taquari preservada e tem muita história aqui para ser contada Certamente não podemos contar toda essa história hoje Vamos ter que voltar em algum outro momento para a Estrela para fazer toda essa divulgação E a nossa bancada, como eu digo, hoje está com convidados muito especiais Estamos aqui com a Administração Pública de Estrela Estamos com o pessoal da Secretaria do Turismo e de Cultura Com a Estrelate também Estamos também com uma missa Eu dizia antes, olha, eu nunca fiz um programa de rádio sobre turismo Com a presença de uma missa Então isso vai ser um compromisso que nós temos hoje De nós fazermos bem feito Para poder levar para os nossos ouvintes Tudo o que nós temos de melhor Sobre turismo e cultura Aqui em Estrela Eu quero inicialmente agradecer muito A Administração de Estrela Ao prefeito que está aqui conosco O vice-prefeito Vou pedir na sequência que os nossos convidados se apresentem E falem também um pouco Sobre o seu trabalho aqui em prol do turismo de Estrela Lembrando que esse programa Tem o apoio da Anne Decor House Que é especializada em cortinas e persianas sob medida Papel de parede, roupas de cama, toalhas, tapetes Decoração e aromas Localizada no centro da cidade de Arroio do Meio No telefone de contato 3716-2111 Participe da promoção Girando o Sol Você Numa Boa Que tem prêmios na hora de 400 reais De até 400 reais E um prêmio final de 50 mil reais Além de valorizar as belezas da nossa região O turismo também fortalece a economia local Agora é hora de cooperar ainda mais Se crede juntos pela região E o Ritz Restaurante De segunda sábado ao meio dia Com buffet livre e aquilo E a noite de quinta a domingo Com pizzas picadas, porções e lanches Localizado então na entrada da cidade de Arroio do Meio Ritz Restaurante Telefone de contato 3716-2022 Então sempre um abraço Obrigada aos nossos patrocinadores Aos nossos apoiadores Que estão tornando possível Nós chegarmos aqui ao nosso 58º programa Momento do Turismo E aqui em Estrela No município de Estrela No memorial de Estrela Então eu quero também Agradecer muito ao seu Ayrton Enster Acho que é esse o nome Depois ele vai me corrigir se não estiver correto Que é o diretor desse memorial E que também nos recebe E nos acolhe aqui em Estrela Vamos iniciar então pedindo ali Uma saudação inicial dos nossos convidados Vou pedir que eles façam a sua saudação Façam aí uma apresentação inicial E aos nossos ouvintes Eu fico ao convite Fiquem conosco até as 13 horas Nós vamos ter muita história Muita cultura Muito investimento aqui de Estrela Para ser compartilhado e socializado aí Para quem nos acompanha Vou pedir então que para o nosso anfitrião O prefeito fazer aí a sua saudação inicial Boa tarde Quero aqui iniciar Dizer que é um momento muito especial Para o município de Estrela Acolher um programa Com uma audiência extraordinária Em todo o Rio Grande do Sul Momento do Turismo do Vale Itacoari Mas quero aqui Me permito dar um beijo A nossa Miss Estrela Esta menina aí tem feito muito sucesso Nas passarelas Para onde ela está passando E tenho certeza Que ela vai trilhar Muito sucesso Na vida dela Sempre com altivez Representando O nosso município de Estrela Eu não tenho nenhuma dúvida É o Rio Grande do Sul E o Brasil Lá na frente Então Todos bem-vindos A este programa Tão especial Que está divulgando Algo que é fundamental Que é o setor de turismo No nosso Vale Itacoari Estou ao lado aqui Do meu vice-prefeito João Schaefer Ao lado portanto Da nossa Miss da Camille Obrigado Marlise Muito obrigado Também Ao nosso diretor Do memorial Aliás Este memorial Que traz A história Do Vale Itacoari Não só Do município de Estrela Também Registrar aqui A presença Do Andréas Hamster Tem ele A responsabilidade Com toda a equipe Da cultura Organizarem Em 2024 Os 200 anos Da migração Alemã Portanto O Andréas Que é o nosso Coordenador A nossa liderança Maior De um dos maiores Festivais Do Rio Grande do Sul E do Brasil E oxalá Porque não dizer Do mundo O nosso Festival do Xucroti Obrigado também Ao nosso secretário Joel Malman Por tudo Que ele tem feito Nesta área Tão importante Na área cultural E me permita Eliana Dizer que aqui Vou fazer Uma publicidade Do melhor Doce de leite Do Brasil É o nosso Doce de leite Aqui da nossa Comunidade Da São Jacó Então parabéns E aquele que Leva a vida Como hoje em dia Todo Com muito estresse Esta É fabricada Também No município De Estrela Então Estrela Na verdade Aqui é o ponto Do turismo Do Rio Grande do Sul Muito bem Prefeito Eu até vou pedir Ali na sua sequência Que quem faça A sua saudação Inicial Também agora É a nossa Miss Então eu vou pedir Que ela dê Um boa tarde Para todos Que nos acompanham No Youtube No Facebook E na própria rádio Então Camille Por favor A tua saudação Inicial Meu nome é Camille Dexamer Eu tenho nove anos Agora vou participar Dia 17 De dezembro Noite de Filho Crianças Brilham E no próximo ano Eu vou para o Miss Brasil Olha aí Gente A gente diz Uma saudação De palma Para ela Que está Também Realmente Representando Aqui O município De Estrela E toda a região Aqui do nosso Vale do Taquari É uma satisfação A gente poder Estar aqui Rodeada Por essa Simpatia Pela Miss Estrela Que depois Ela vai falar Um pouquinho mais Sobre esse sentimento O que significa Ter esse título E poder representar Aí A sua cidade Nos diferentes espaços Por onde ela passa Obrigada Camille Vamos agora pedir Então para o vice-prefeito Também dar aí A sua saudação inicial Boa tarde A todos Com alegria Muito orgulho De poder estar Participando desse programa Hoje à tarde Aqui no nosso Memorial de Estrela E dizer que Estrela É uma cidade fantástica É uma cidade maravilhosa Um povo muito acolhedor Um povo muito amigo E que no dia a dia Busca receber a todos Com muito carinho Com muita dedicação Temos muitas atividades Muitas ações Na área do turismo Que acontecem Anualmente Aqui na nossa cidade E a gente tem o orgulho E a gente tem o orgulho E no centro do Vale do Taquari E no centro do Vale do Taquari também Boa tarde Obrigada Eu já senti que o nosso programa Hoje Imagina Estamos aqui no horário Do meio-dia E ouvindo falar então De chucrute Que depois eu já Já vou ter uma tarefa Para alguém explicar O que é o chucrute Que aqui Quem sabe Para os moradores de Estrela Seja tão familiar Mas muitos que nos acompanham Não sabem Exatamente Do que se trata Falando aqui Do doce de leite De todos esses produtos Aqui de Estrela Na hora do almoço Eu acho que não vai ser fácil Mas vamos lá Seguimos aqui Eu vou pedir então Para o Joel Secretaria Fazer a sua saudação inicial Boa tarde a todos Pessoal aí Que está na audiência Da Rádio Integração Eu sou o Joel Malman Secretário de Turismo Cultura, Esportes e Lazer Uma secretaria Bastante abrangente E nós não poderíamos estar Num local mais apropriado Para iniciarmos Esse nosso programa Para fazermos Esse nosso programa Do que no Memorial de Estrela Um local que foi Uma conquista Dessa administração Da administração Do prefeito Schneider Do vice João Que em 2021 No dia natalício Da nossa cidade No dia 20 de maio De 2021 Inauguraram Esse memorial Local de preservação Da cultura Preservação da memória E que não deixa De ser também Um local turístico Porque nós recebemos Aqui muitas delegações De turistas De pessoas Que vêm De várias partes Do nosso estado Então essa é A minha saudação inicial Uma boa tarde a todos Que tenhamos aí Um bom programa Certo Muito obrigada Eu acho que você Já nos deixou aí Já vou deixar logo A dica O convite Para quem nos acompanha Que não deixem De visitar Estrela Não deixem De visitar aqui O memorial Que a gente Deu uma passada Rápida também Pelo espaço Temos que voltar Em outra oportunidade Para realmente conhecer Tudo aquilo que se tem Para conhecer Seja em termos De cultura De turismo De história De gastronomia Que nós temos aqui Um cenário Bem sugestivo também Vamos pedir agora Para o André Se apresentar Porque ele está Bem caracterizado Ele certamente Vai explicar por quê E ele nos traz Eu acho que Essa caracterização aí André Tudo bem Tudo legal Logicamente que Nem todas as cidades Que nós conhecemos Na região do Vale Itacoari Tem facilidade Em desenvolver o turismo Algumas cidades Também que são conhecidas Turisticamente no estado Elas tiveram que produzir O seu produto turístico E aí há um diferencial Que a gente já percebeu Na fala De todas as pessoas aqui Em especial Do que o prefeito falou Nós temos Aqui em Estrela Um valor Muito interessante Que é o produto O produto O produto Cultural O produto turístico Nós vamos só Mostrar ele Cada vez mais Então Estrela É uma cidade Com fortes Fortes manifestações Tradicionais As coisas são feitas Para as pessoas daqui E um exemplo disso É uma festa Que surgiu em 1966 Uma das mais antigas Festas típicas alemãs Surgiu aqui em Estrela Para pessoas aqui de Estrela Com a intenção De manter viva A cultura Dos seus antepassados Como fazer isso Refazendo as comidas típicas Vestindo trajes Típicos alemães Reconstituindo grupos De danças Danças folclóricas Decorando o ambiente Como eram as festas E surgiu o Festival de Chucrute Tão destacado Tão bonito Que recebe hoje sim Milhares e milhares De turistas Andres Eu vou pedir que você Não fale ainda Sobre o Festival de Chucrute Porque vamos deixar Aqui os nossos ouvintes Com essa curiosidade E até quando você falava Antes eu falava Da tua caracterização Acho que a câmera Pode mostrar aqui Também a gente tem A caracterização A gente pode falar Sobre isso depois E eu deixaria um desafio Para o Andres Mas acho que eu vou deixar Para uma outra oportunidade Mas bem que a gente Poderia ter daqui a pouco Uma dança folclórica Mas acho que isso vai ter que ficar Para um outro momento Andres A gente pode falar sobre isso Sim, sim Os grupos folclóricos de estrela Que vão completar Ano que vem 60 anos de atividades Ininterruptas É um grupo que começou E nunca parou É, e nós vamos ter que já Com essa expectativa De poder voltar para a estrela Para poder mostrar tudo isso Sim A gente vai associar isso Como o prefeito falou A festividade dos 200 anos De imigração alemã E em estrela Nós temos potencialidades incríveis Para mostrar isso E vamos fazê-lo Junto com os 60 anos também Maravilha Obrigada Vou pedir então agora Na sequência E até assim Eliana Antes da tua apresentação Destacar o quanto Realmente esse doce de leite Que vocês aí representam Que tem a história Eu acho que ela tem Uma particularidade Porque ela nos remete Eu acho que muito também A nossas origens A nossa infância E a gente está muito feliz Em poder ter vocês aqui Participar desse programa E eu poder ter Essa oportunidade De tê-la aqui No nosso programa Porque é algo Que realmente Sempre me chamou Muito a atenção E a gente sabe Que também é uma forma De divulgar a estrela Então boa tarde Letra E também Com 50 anos A gente é especialista Em produzir leite E a Estrelate Então surgiu em 2007 Quando a gente Só comercializava o leite Então mais agora Em 2021 Que a gente resolveu Então lançar um produto Que pudesse expandir E chegar em vários locais Do país Obrigada E é sobre esse produto A gente vai falar mais adiante Obrigada por ter realmente Participado aqui Estar aqui conosco Queremos então agora Ouvir a saudação inicial Do anfitrião Desse espaço O prefeito como anfitrião Aqui do município de Estrela Mas o seu Ayrton Então como anfitrião Aqui desse memorial Deixar sua saudação Também para os nossos ouvintes Nossa saudação Uma honra muito grande Receber o vosso programa Como bem disse O nosso prefeito Com uma audiência extraordinária No estado do Rio Grande do Sul E no mundo Tudo que se produz Tem uma repercussão mundial hoje E também Saudar o prefeito Em nome dele E todos os integrantes da mesa E dizer que o memorial de Estrela Está muito bem inserido No contexto do turismo No Rio Grande do Sul E no Vale do Taquari Nós já recebemos Desde a fundação Do memorial de Estrela Cerca de 20 mil visitantes Delegações Isso aí em questão de dois anos Dois anos e oito meses Agora Dois anos e oito meses Veja Nós recebemos delegações De todas as regiões De vários municípios E aqui eu lembro A última delegação Que esteve aqui De Rio Grande De Pelotas Então E não são poucas pessoas São ônibus gigantescos Que chegam com delegações De com 50 turistas E eles têm muito interesse Na nossa história E nós Muita honra Em poder contar A nossa história E com muita propriedade Para contar essa história Isso que eu tenho percebido Aqui Na fala Nessa apresentação inicial Dos convidados O quanto vocês todos Têm essa propriedade E sabem falar Sobre o assunto Sobre o turismo Então isso também É um diferencial Que quero já deixar registrado E quem nos acompanha Para ter essa Realmente Essa curiosidade Essa vontade De vir aqui em Estrela E conhecer E até seu Aitone A gente vinha conversando antes Estrela tem Essa força Aqui no vale E ela tem também Essa origem Porque muitos Dos nossos municípios Se emanciparam Aqui de Estrela Se a gente for ver Um pouco dessa história Então acho que Essa gratidão também De nós podermos Estar aqui hoje Nós somos de Arroio do Meio A rádio é de Arroio do Meio Eu também sou de Arroio do Meio E a gente tem Esse privilégio De poder estar aqui E poder compartilhar Com os nossos ouvintes A colonização de Estrela Inicia em 1856 Nosso município Se emancipa em 1876 Então Vimos de longe E uma das questões Que é muito importante De ressaltar Nesse momento Foi A organização Do Memorial de Estrela Para contar Nessa história Para receber as pessoas E compartilhar Tudo isso Que é muito importante Para o Vale do Itacoari Estrela É o 44º município Do Rio Grande do Sul E a esta área Pertensiam diversos municípios Como Lajeado Arroio do Meio Encantado Até Guaporé Por aqui Teutônia Colinas Imigrantes Então Toda essa história É possível De a gente resgatar aqui E como curiosidade inicial Olha aí Já temos aí Uma aula de história De geografia E adoro curiosidades Acho que os nossos ouvintes também Que sempre é algo Que chama atenção Curiosidade inicial O brasão Do nosso município Que agora Quem está na rádio Não vai poder Não vai poder visualizar Mas quem está no YouTube No Facebook Então descreva Por que eu trouxe Esse brasão Para apresentar Para você E Todos que estão Nos acompanhando Porque ele está Comemorando Exatamente agora 70 anos Ele é de 1953 Autoria do doutor Lauro Reinaldo Miller E conta muitas histórias Muitas pessoas Perguntam O prefeito Por que estrela É conhecida como princesa Pela forma geométrica Do brasão Vejam que ele é Forma oval E a forma oval De um brasão Expressa a condição De princesa Então por isso Que estrela É conhecida Como a princesa Do vale do Itacoari E como princesa Do vale do Itacoari Como diretor Do memorial Eu desejo a todos Um bom programa E sejam todos Bem vindos Olha isso aqui Merece uma saudação Merece uma salva de palmas Olha Realmente O dia é uma aula De história De cultura De conhecimento De empatia E de compromisso Com esse trabalho Tão sério Que a gente percebe Aqui no município De estrela Mas eu só queria deixar Os nossos ouvintes Então que a gente Vai estar fazendo Essa entrevista Vamos estar Nos conversando Nos comunicando Mas eu gostaria Muito de conversar Iniciar a nossa conversa Com o prefeito Porque 147 anos Prefeito De história De emancipação E de cultura De história Estrela já teve Muitas referências Também Em diversos setores Mas hoje Nós estamos aqui Para falar de turismo Então prefeito De que forma O município Ou como o município Hoje Vê o turismo Como ele está Investindo no turismo E a gente percebe Aqui que estrela Acredita no turismo Olha Eu acho que é importante A gente ressaltar Novamente O local Que nós estamos A gente sempre Precisa olhar Para frente Mas o olhar Para frente Também é Reconhecermos Tudo aquilo Que já foi Construído Ao longo Dos 147 anos Se nós andarmos Pelo interior Do município De Estrela Chegarmos aqui No nosso distrito De Novo Paraíso Lá o visitante Vai encontrar Uma igreja Que é Uma igreja Construída Antes Do surgimento Do município De Estrela Em Novo Paraíso Portanto É impressionante O que O que foi Construído Pelo ser humano Se nós olharmos Portanto Em cada comunidade Você tem lá Uma igreja Centenária Da igreja Católica Mas também Tem uma igreja Dos luteranos E da forma Como foram Construídas Estas igrejas É interessante É interessante Que elas podem E devem ser observadas Que foi exatamente Pelas mãos Das pessoas Na época Não tinha tecnologia Não tinha O maquinário Tudo que se tem Hoje Então O município De Estrela Tem esta característica Também De valorizarmos Muito As nossas igrejas E não há Nenhum final De semana Que você Você não recebe Turistas De vários municípios Do Rio Grande do Sul Que frequentam Os eventos Das nossas comunidades Aqui uma festa De comunidade Geralmente se serve Em torno de Oitocentos A mil Almoços Tudo isto Organizado Pelas mãos Da própria Comunidade Ou seja Os pais Estão conseguindo Fazer No município De Estrela A permanência Dos jovens Nas suas Localidades Porque o município Investe muito Na educação Hoje No município De Estrela Até o transporte Escolar Do estado É custeado Com recursos Da prefeitura Municipal De Estrela A gente tem Hoje Um pouco mais De 4 mil Alunos Na rede Pública Municipal É um número Interessante É importante Dizer isto É uma garantia De um futuro Espetacular Para as pessoas Que acreditam Em Estrela A localização Que já foi falado Aqui pelo nosso Vice-prefeito Nós estamos A 100 quilômetros Da capital Do Rio Grande do Sul A 135 quilômetros Da Serra Gaúcha Mas eu não tenho Nenhuma dúvida É o futuro Que nós estamos Olhando Se olharmos A nossa localização A valorização Que a gente dá Ao Rio Taquari Agora Com a construção Da trilha Ecológica Nós estamos Construindo aqui A maior ciclovia Do Brasil Ligando o município De Estrela Com colinas E também Com município De imigrante Se olharmos Qual é o município Do Rio Grande do Sul Que tem Um eródomo E Estrela Tem Aqui No nosso município Um eródomo Que serve E atende Todos os municípios Do Vale do Taquari Nós temos Um porto Um porto Que nós estamos Avançando Muito Para que possamos Torná-lo Viável Então Estes pontos São fundamentais Para o turismo Investir muito No ser humano Investir muito Em sinalizações Prepararmos As pessoas Para que elas Estejam prontas Para recebermos O turismo Isso em todas As áreas Mas se falou Que em áreas Culturais Como as cervejas Artesanais Se nós Olhamos Os nossos CTGs Do município De Estrela São destaques A nível De estado Se nós Olhamos O festival Do Chucrute Ele é Uma referência Mundial Então O município De Estrela Ele se destaca No setor De turismo De várias Formas Mas eu Diria Assim Principalmente No acolhimento Principalmente Na solidariedade Principalmente Pelo Comportamento Das pessoas Então O poder Público Estava Devendo Para a nossa Comunidade Este local Que você Respira Cultura E cultura Associado A educação Você Sem dúvida Nenhuma Você vai Transformar Esta região Do passeio Trem dos Vales Você vai Transformar Esta região Num ponto Turístico Extraordinário A gente Poderia dizer Prefeito Então Que hoje Estrela Ela tem Essa preocupação Com a sua Comunidade Com a sua História Com a sua Cultura Se preparando Preparando Para receber O turista E também Atender bem O seu munícipe E ao mesmo tempo Projetando Grandes investimentos O senhor Falava aí Dessa ciclovia Estrela Imigrante Com 37 Quilômetros Interligando Três municípios Aqui da nossa Região Então olha Eu até queria Destacar isso Porque Alguns dias Atrás A gente fez Um programa De rádio Falando de Cicloturismo A gente fala De ecoturismo Fala de turismo Rural E Estrela Me parece Que está dentro De todo Esse cenário Então assim Antes da gente Seguir adiante Para falar com o Joel Eu gostaria De lhe perguntar Assim Na sua opinião Qual é hoje A marca de Estrela A gente pode falar De uma marca de Estrela Temos vários Você falou Em vários eventos Em vários investimentos Nessa ideia Também de atender Bem o munícipe E quem nos acompanha Sempre tem Essa curiosidade De saber Eu vou para a Estrela Eu vou encontrar Tudo isso Mas qual é a marca Do turismo A diversificação Para mim Esse é o ponto Forte É um comércio De muita qualidade Mas é uma indústria Muito forte Que em muitos municípios Você tem um comércio Forte Mas uma indústria Fraca Nós aqui Temos um comércio Fortíssimo Mas uma indústria Muito, muito forte E mais No setor No setor do agronegócio Estrela No setor do leite Somos o município Está aqui o doce do leite O município Que mais produz Leite No Vale Taquari Um dos maiores No Rio Grande do Sul Da mesma forma É no setor Da avicultura E no setor Da suinicultura Portanto A diversificação A qualidade A tecnologia Levada Para todas as comunidades E eu te diria Se todos Os governos Investirem Tanto em Infraestrutura Na forma Como o nosso governo Está investindo Em 15 anos Estrela Não vai ter Nenhuma localidade Sem ter Acessos Asfálticos E é importante Também Marlize Registrar ainda Todos os loteamentos Que estão surgindo Hoje Já estão sendo Entregues Com toda a Infraestrutura Então o município De Estrela É um município Que está de prazos Abertos Na sexta-feira Nós vamos anunciar Inclusive Grandes investimentos Portanto No distrito De Costão Que vai ser Nós vamos transformar Ela Num novo município Mas também Da mesma forma Que nós estamos fazendo Do lado aqui Do auxiliadora Como na 386 No Business Park Estamos recebendo Muitas Muitas Indústrias Muitas Empresas E eu não tenho Nenhuma dúvida Disto Tudo isso É para que possamos Fortalecer Também O setor de turismo E este investimento No ser humano Nas pessoas Foi o que nós Ouvimos da nossa Representante Aqui A nossa Misa Estrela Vê que menina Qualificada Educada Preparada E assim Nós estamos fazendo Com todos os segmentos Do nosso município E aí, prefeito Rapidamente Assim, qual é o recado Que você deixa Para quem está Nos acompanhando Para quem daqui a pouco Pensa em investir Aqui em Estrela Seja no turismo Seja numa área afim Qual seria o seu recado Antes de a gente passar Para o Joel Eu acho que o recado É este Primeiro É você acreditar É você ter fé É você sempre Quando você Tiver A esperança De transformar O seu município Transformar Este Rio Grande do Sul Que às vezes Quando eu ouço Olha Eu vou deixar O país Eu diria Para quem Viaja Não tenha dúvida Nenhuma O Brasil É um dos melhores Países do mundo O nosso Rio Grande do Sul Ele tem uma cultura Extraordinária Mas a gente Precisa Deixar de lado Às vezes Falar Daquilo que a gente Não conhece Importante Que todos vocês Possam Conhecer O Vale do Taquari Mas de forma Muito especial A história Da nossa estrela Quando todos Conhecerem O seu município Ou sua região Eu não tenho Nenhuma dúvida Que aqui É o melhor lugar Para você investir Venha Você para o município De Estrela E esse é o caminho Prefeito Eu acho que é nesse sentido Também Que o nosso trabalho O programa Momento do Turismo no Vale Quer mostrar A força O potencial Que a gente tem Aqui no nosso Vale do Taquari Que é o Vale do Acolhimento Seja na cultura Na história Na gastronomia Na diversificação Das atividades Talvez uma questão Que o senhor colocou Que eu acho bem importante Que a gente sempre destaca É importante Que as administrações Que os empreendedores Que a comunidade Perceba E entenda O turismo Como um setor Importante E forte Da economia E que aqui No nosso Vale Está em expansão E aqui no município De Estrela Não é diferente Obrigada prefeito A gente pode voltar A conversar depois Saúde e paz Certo Joel Eu gostaria de ouvir Agora o Joel Para falar também Claro de cultura De turismo aqui em Estrela Mas quem sabe A gente já possa Porque o prefeito Falou dos investimentos Tudo aquilo que se pensa Com relação a esse tema Mas hoje Para quem vem Aqui para Estrela Em termos de pontos turísticos O que encontra Bom Primeiro eu gostaria de falar Que foi um acerto Muito grande Dessa administração De unir Em uma secretaria O setor de turismo E de cultura Ainda engloba Esportes e lazer No caso de Estrela Foi um acerto Muito grande Deu muito certo Pela tipologia Do turismo Que nós temos aqui E pela grandeza Da cultura Que o nosso povo Preserva Aqui no município de Estrela Nós temos um ponto turístico Muito bacana Que é por exemplo A escadaria Aqui embaixo Próximo ao rio A escadaria foi revitalizada Um projeto Há uns 10 anos atrás E é um ponto de visitação Muito importante Agora O turista Ele não quer Simplesmente Visitar o local E enxergar Uma gravura Enxergar uma paisagem Ele quer saber também O que isso representa Para o município E isso ele encontra No memorial Que está um pouco mais Vinculado à questão cultural Então em Estrela O turismo e a cultura Eles estão muito interligados Eu posso falar Da mesma maneira Aqui ao lado do memorial Nós temos uma Que foi reconstruída Agora uma parte De uma antiga escada Chamada de zig-zag Para ligar a rua Arnaldo Jatadil Com a Pinheiro Machado Aqui em cima Era um relevo Muito acentuado Muito íngreme E tinha uma escada Há alguns anos atrás Décadas atrás Que era em formato De zig-zag Para facilitar O acesso Ao centro da cidade Então agora nós temos aqui Construído uma parte Da antiga cervejaria polar Mas uma pequena porção Aqui do zig-zag A gente conseguiu restaurar E aqui no memorial Através dos trabalhos Aqui do nosso coordenador Do Ayrton É possível A gente contar A história desse zig-zag Então o turista Que vem para cá Ele vai ver o monumento Mas ele também vai saber O que isso representa Historicamente Culturalmente Para o município de Estrela E assim, Gio Pela própria localização geográfica Aqui Para quem nos acompanha Para quem ainda não conhece Estrela Tudo é muito próximo Então acho que isso também É um fator O que facilita Porque você tem Todas essas referências E você também tem onde buscar Se você quiser saber mais Então estar presente Poder interagir Poder conhecer E realmente eu acho que Se interar De tudo aquilo que Estrela tem Para oferecer É um diferencial Tu não precisa ir muito longe Para encontrar todas essas referências Com certeza Da mesma forma O Andrés é um expert Aqui no Festival do Chucrute Ele não só treina Ele não só ensina Os dançarinos Mas ele conta A história do festival Conta a história Da comunidade evangélica E conta a história Do festival em si Nós me perguntaste Agora para concluir Dos pontos turísticos Nós temos o nosso Parque Princesa do Vale Que agora sofreu Algumas avarias Em função da enchente O Parque da Lagoa Que era um local Espetacular Muito visitado Por turistas Não só do Vale do Taquari Mas de várias regiões Do Rio Grande do Sul Então para nós Recuperarmos Esse fluxo turístico Nós A administração Ela fez todo um dossiê Um levantamento Dos prejuízos Das perdas Encaminhou aos órgãos Competentes Recursos estão sendo buscados Para que a gente possa Fazer essa reconstrução E oferecer novamente Esse espaço de lazer De bem-estar e de lazer Para a comunidade Do Vale do Taquari em geral Visto que nós não podemos Pensar Estrela Como uma cidade turística De forma isolada Nós temos que pensar Nas cidades vizinhas No Vale do Taquari Que isso na verdade É a visão moderna Do turismo E é rápida Essa atitude Essa reação Da administração Nesse sentido Eu acho que isso é um diferencial Aqui de Estrela Pelo que eu tenho percebido Porque existe sim A demanda Existe a necessidade Mas não se para Já se busca a parceria Já se busca o levantamento Para que a comunidade Possa de fato Voltar a usufruir De tudo isso Porque eu acredito Que hoje falar em turismo É falar também Em saúde Em bem-estar Em fonte de renda Para as pessoas Em melhor qualidade Das condições de vida Então existe toda essa Essa cadeia Que precisa Produtiva Que precisa ser recuperada E até para ir ao encontro Também da sua pergunta O município está muito Preocupado Com os empreendedores Do turismo Tanto que As autoridades municipais O prefeito Se empenhou muito Vice-prefeito Juntamente Junto aos órgãos Estaduais Para conseguir Linhas de crédito Com o governo do estado Para conseguir empréstimos Para essas pessoas Que foram afetadas Esses empreendedores Que foram afetadas E o Banrisul Está oferecendo Então Hoje Para as empresas Do Vale do Taquari Linhas de crédito Subsidiados Isso foi uma Uma luta Das autoridades Aqui do nosso vale E hoje Esse benefício Está sendo concedido Isso acaba sendo Também uma marca Uma marca Da nossa região Que está se mostrando Também organizada Preocupada E está fazendo Esses encaminhamentos Para que de fato O turismo Possa voltar A gente sabe Que teve A gente teve Algumas situações Mas o turismo Está forte Está organizado Está estruturado Eu acredito Que aqui em Estrela Da mesma forma E Estrela também Tem aí Na sua atuação Um conselho de turismo Que certamente Também é atuante Não sei se você Se reúne Vou falar um pouco Sobre isso Porque isso também Tem sido Uma marca Que eu tenho visto No Vale do Taquari Dessa parceria Do poder público Com os conselhos Com os empreendimentos O conselho se reúne Periodicamente Nós trocamos ideias Recebemos as indicações Isso ajuda muito A nós criarmos A nossa identidade E buscarmos uma direção Sempre de forma integrada E falo em conselhos De turismo Aqui do município Mas existe também Uma associação De conselheiros turísticos Aqui do Vale do Taquari Que estão periodicamente Assim se encontrando Para que a gente caminhe Todos De uma forma ordenada Buscando o melhor Para o Vale E algo que me chamou Muito a atenção É a forma como Estrela concilia Digamos assim Os eventos Com os pontos turísticos Com o cuidado também De cuidar bem Da comunidade De quem mora aqui Porque essa percepção De que a gente precisa Estar bem preparado Para receber o turista É importante sim Mas a gente precisa também Se preparar Estar bem preparado Então existe alguma ação Talvez mais específica Nesse sentido Não sei se de formação De organização Junto a esses empreendimentos Para que isso também Possa ser uma marca Aqui do turismo em estrela Eu creio que De uma maneira geral O Vale do Taquari Tanto que já foi inclusive Batizado O Vale do Acolhimento Então nós temos aqui Dentro da nossa cultura Dentro da nossa formação Essa preocupação Nós somos um povo Um povo acolhedor Nós acolhemos bem Os nossos visitantes Essa já é uma marca E acredito que consolidada As pessoas que vêm Vêm nos visitar Que vêm eventualmente Para algum evento Porque nós temos Aqui no município de Estrela Também muito forte Essa questão do turismo De eventos Multifeira Como o prefeito E o seu João O vice falaram Os festivais de cerveja O MyFest Que é a festa Alusiva ao aniversário Do município ColonyFest Que foi agora Depois de 20 anos Reeditada As festividades Da comunidade evangélica Ali o festival do Chucruti Os Kerpes Que nós temos Da comunidade católica Todos esses eventos As pessoas Em todos esses eventos As pessoas são bem recebidas Essa é uma marca Do município de Estrela Quem vier para cá Tenho certeza Que na hora de ir embora Vai ficar Já fica com saudade Na hora de sair Porque é uma característica Do nosso povo O nosso povo É um povo carinhoso É um povo amoroso É um povo acolhedor Isso nós temos percebido Desde que nós chegamos Também aqui Esse acolhimento Esse cuidado Essa alegria E esse carinho Com o qual nós é recebido Em todos os sentidos Então isso também Para mim Acaba sendo uma grande marca Nós vamos chamar Os nossos apoios Eu queria depois Eu vou pedir aqui Para Camille Me ajudar Nesse sentido Para a gente então Chamar os apoios Mas antes disso Eu queria te perguntar Assim Camille O que que significa O que que é para você ser Vamos ver aqui Vamos olhar aqui O que diz aqui na faixa Porque eu não consegui decorar Você pode me dizer O que significa você ser A Miss Rio Grande Do Sul Américas 2024 já O que que isso significa Para você É muito legal Estirar lá E eu gosto muito Desses títulos Eu já tenho sete títulos Sete títulos E olha que hoje Ela está com três faixas Ela carrega Essas três faixas Imagina sete títulos E levando sempre O nome da tua cidade Que é a estrela Eu vou falar A faixa que eu tenho Miss Estrela Rio Grande do Sul América 2024 E quatro Isso Infantil Isso E a bandeira Isso E a bandeira Aqui do Rio Grande do Sul Do nosso estado Porque ela é Miss Rio Grande Miss Brasil Fashion Tropical 2024 Mirim Isso E a última Que é no Não menos importante Mas aqui ela está Carregando Rainha de Estrela Mirim 2024 2023 Versão Rio Grande do Sul Então são essas São esses os títulos Que ela está apresentando hoje E aí agora A gente vai chamar Aqui os nossos apoios Camile Você nos ajuda? Vamos dizer assim Vamos chamar então Os nossos apoios É isso? E fiquem conosco Estamos voltando Logo na sequência Tá bom? É isso então Fiquem conosco Vamos estar voltando Em seguida A primeira Do seu rádio Integração FM Chegaram os novos lançamentos Da Girando Sol Tira limo E limpa vidros Girando Sol O Tira limo Com uma fórmula potente Que limpe e desinfeta Os rejuntes E diversas superfícies Resistentes ao cloro E o limpa vidros Que oferece limpeza E o brilho ideal Para vidros e janelas É a Girando Sol Trazendo mais soluções Para os seus ambientes Prazer em estar Girando Sol Cuidamos de cada cantinho Da sua casa Que tal comer aquela comida caseira Num restaurante com 33 anos de tradição? No Ritz Restaurante Você encontra um ambiente ideal Para reunir seus amigos e familiares E desfrutar de bons momentos Comida feita com amor E um ambiente acolhedor Tudo o que você precisa Para se sentir em casa Atendimento de segunda a sábado Ou meio dia Com buffet live E aquilo de quinta a domingo à noite Com pratos, pizzas, picados, porções e lanches Esperamos a sua visita Ritz Restaurante Na entrada da cidade Telefone 3716-2022 E 985-945746 Ani Decor House Criando as melhores soluções Para as necessidades e desejos dos clientes Especializada em cortinas e persianas sob medida Papel de parede Roupa de cama das melhores marcas Toalhas, tapetes, decoração e aromas Atendimento em domicílio mediante agendamento Inclusive em horários alternativos Em todo o Vale do Taquari Grande Porto Alegre E também litoral Em Arroio do Meio Telefone Cinquenta e um Três sete um meia Vinte e um onze Watts Cinquenta e um Nove Nove cinco sete três Setenta e oito Cinquenta e cinco Em Santa Clara do Sul Telefone Cinquenta e um Três sete oito dois Dezesseis vinte e três Ou Watts Cinquenta e um Nove 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 um três três Vinte e um trinta e quatro Estamos juntos na retomada do turismo regional Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis Por isso experimente a essência do turismo solidário E coopere ainda mais com os estabelecimentos locais Conheça as belezas do Vale E contribua com o fortalecimento da economia local Vem com a gente nesse movimento Se crede Juntos pelo turismo regional Na integração FM Momento do turismo no Vale Com Marlise Fir Muito bem Estamos voltando então ao nosso quinquagésimo oitavo programa Momento do turismo no Vale Estamos hoje aqui em Estrela Município aqui do Vale do Taquari No Memorial de Estrela Onde também fomos acolhidos, recebidos E que tem tanta história, tanta cultura Para ser compartilhada E eu diria, já vou deixar aqui o convite Para a gente poder voltar em uma outra oportunidade Porque Estrela tem muito a contar Tem muito a falar e a socializar com os nossos ouvintes Lembrando que esse programa tem o apoio da Anne Decor House Da Girando o Sol Se crede região dos vales e do Ritz Restaurante Para a gente também aqui poder dar um espaço Para os nossos demais convidados Eu vou pedir Passar a palavra direto aqui para o André Aquele desafio que eu deixei para ele antes Que ele nos fale sobre o Festival do Chucrute O que é esse festival O que é o Chucrute E o que representa o Chucrute Para Estrela, para a região Aqui para o turismo Você parece que já Entendeu muito bem o Chucrute Porque o Joel foi dançarino também Como eu também fui E a gente não fala A gente vai no ensaio do grupo de danças A gente fala Vou lá no Chucrute A gente não fala Muitas vezes Nós vamos ir no Festival do Chucrute Nós vamos lá no Chucrute Na festa do Chucrute Ayrton, é isso Então a palavra Chucrute Ficou muito bem enraizada aqui Aqui em Estrela E o que é o Chucrute É um prato típico da culinária alemã Feita com repolho Cortadinho em tiras Todo do mesmo tamanho Aí é colocado em um vidro Com um pouco de sal Alguns condimentos especiais É vedado É fechado Fica fermentando E depois Depois de 45 dias Ele está pronto É retirado Ele é lavado Uma, duas vezes Se você quer um pouco mais azedo Menos azedo Ele pode ser preparado depois De maneira refogada Com um pouco de manteiga Ou pode ser até adocicado E ele se torna um acompanhamento Do prato típico alemão Vamos dizer assim Ele é quase como uma mostarda Você não come uma mostarda pura Você usa a mostarda Para complementar lá Um cachorro quente Alguma comida E o Chucrute O prato típico Você não deve comer cru É uma comida muito forte Então ali junto com Com a salsicha boc Com o carré Com a batata a vapor Com os molhos Com o ice bain Que é o joelho de porco Também assado Ou fervido E a gente ouve isso aqui Na hora do almoço Quem está nos acompanhando Eu já imagino Que deve estar querendo fazer Essa receita Mas estrela Mas pode vir ao festival E comer ela prontinha Não precisa ser trabalhando Isso aí Eu imagino assim Ninguém vai saber fazer O chucrute como estrela Está fazendo E aí então O festival chucrute surgiu E a culinária Que a gente destacou agora Do chucrute Era um dos objetivos Que a gente resgatasse isso E as pessoas ficaram Muito alegres na época E a decoração também Marlise Se você perguntar Para um dos nossos avós Uma pessoa que vinha No festival chucrute Em 1966 Em 69 Em 71 Que seja Na década de 60 e 70 Como é que era o festival chucrute Ela vai dizer Ah, eu chegava lá Daí tem aquelas guirlandas Penduradas Com cipreste natural As bandeiras Nas cores Da cidade estrela E que também são as cores Do estado da Alemanha Que vieram as imigrantes alemães Azul, vermelho e branco Eu tenho me lembrando Que tem lá Aquelas mesas cumpridas Com a decoração Tem as danças folclóricas Os trajes típicos A comida A música Ela vai dizer Isso Que ela lembra Do festival chucrute Lá de 60 e 70 E se você perguntar Para o Ayrton Para o Joel Para a minha amiga aqui Para nós da atualidade Como é que é o festival chucrute Você foi esse ano Foi ano passado Como é que é Ah, é muito legal Tem aquelas guirlandas Com cipreste natural Tem as bandeiras Tem aquelas mesas As danças As crianças O festival do chucrute Tem isso É raiz É original Olha que convite, gente Quem nos acompanha Vem e não percam Eu pergunto Para os meus amigos Ex-dançarinos Que vêm de Porto Alegre Com excursões Pergunto Por que vocês vêm Para a estrela Praticamente uma vez só por ano E vêm no festival chucrute Venham porque eu quero rever Aquilo que eu vi Então tem um pouco de história Tem bastante história O Ayrton O Ayrton valoriza muito bem A história do festival chucrute Dos grupos folclóricos E os grupos folclóricos São a alma da festa Que como eu falei antes Vão completar 60 anos Ano que vem São os grupos mais antigos Grupos folclóricos do Brasil É muito bacana Olha que informação interessante E não é um grupo Isso é uma marca Acaba sendo uma marca Que preceu E não é um grupo de danças Com 12 componentes Com 20 componentes São 14 categorias Dos 3 aos 90 anos E 452 integrantes Só reunindo esse grupo Já é uma baita festa É uma festa pronta É uma festa pronta Pequeninho E assim é uma história Que as pessoas Que as pessoas podem contar Da sua vivência No grupo folclórico Nós temos mais de 2 mil Ex-dançarinos Espalhados pelo mundo todo Ayrton Pelo mundo todo Mais de 28 países Que temos dançarinos Contactando com a gente A cada ano Os grupos As 14 categorias Se apresentam Pela região Pelo estado do Rio Grande do Sul Pelos estados do Brasil E fora do país também Nós o ano que vem Fazer a sétima turnê Para a Europa Já conhecemos Já se apresentamos Em 15 países diferentes A cada ano Os grupos se apresentam De 60 a 60 vezes Fazem 60, 70 apresentações No ano Isso é muita dedicação É muito amor E aquilo que a gente Vinha falando É acreditar Que dessa forma Você também divulga O município E você tem Essa cultura Preservada As tradições Essa convivência E isso me parece Que também é uma força Aqui de Estrela Acaba também Levando tudo isso Para os lugares Para onde se está O Joel antes destacou Que eu acho muito importante Eu acho que até é saúde Isso também é saúde Saúde mental e corporal O Joel comentou Agora antes Com a gente aqui Que Estrela se destaca Bastante pelo turismo De eventos E é pura verdade Eventos incríveis O ano todo De várias caras diferentes Mas os grupos Além de estarem Nesse evento Que é em maio Do festival de curto Desfiles e tal O grupo é um carro de chefe Que leva a cidade Para outros lugares E vocês sempre vão caracterizados Sempre caracterizados Aqui eu acho que a câmera Pode mostrar Espetáculos de dança Com trajes típicos O grupo tem 48 jogos De trajes diferentes Dentro das 14 categorias E também é um investimento Sempre é um investimento Muito alto E nós estamos preparando Para o ano que vem No festival Seis jogos de trajes novos Para estrear Nos 60 anos do grupo E nos 200 anos De imigração alemã No festival de curto Um evento muito bacana E aí André A gente vai ter que voltar Para estrela A gente vai ter que falar Mais sobre isso Porque a gente ainda Quer ouvir agora Também a Eliana Comida De novo Isso aí A gente está aí No horário do almoço Quem nos acompanha Deve também estar Acompanhando tudo isso Que está sendo comentado Aqui Essas delícias Mas a estrelate Como eu sempre digo Para mim Sempre foi um sonho Poder conhecer vocês Porque de tão famoso Que é esse doce de leite Então eu quero que você fale Sobre esse produto Como o André O André estava comentando Da comida Do azedo Então eu tenho a sobremesa Ao doce Isso aí Para complementar E não pode faltar Isso Como eles falamos Tudo muito da cultura Estrela tem muita cultura E o prefeito Antes comentando O agronegócio Então eu como descendente De alemães A gente tem muito forte Essa cultura de trabalho Trabalho para sal De produzir Então eu sou produtora A única coisa que eu fiz A minha vida inteira Foi trabalhar com vaca Nunca trabalhei em uma empresa Fora Então eu sou filha De produtor E então a gente está Continuando agora Com isso Podendo não só A matéria lá In natura E sim Então Comercializando doce de leite Fazendo um doce Muito diferenciado Porque tem Tem concorrentes Aqui em Estrela Tem outras Tem indústrias Que fazem um doce Mais industrializado E a gente está tendo Uma repercussão Muito legal Por trazer um produto Totalmente caseiro Somente com três ingredientes E o maior diferencial Com o leite de qualidade Que é o leite tipo A Então no estado Do Rio Grande do Sul Inteiro Só existem duas Agora tem uma terceira Que está sendo certificada A produzir leite tipo A Então é uma referência É um leite De a mais pura qualidade E a gente poder produzir Ele somente com leite Açúcar E uma pitadinha De bicarbonato É o nosso grande diferencial E tem inclusive Aqui nessa embalagem Não vou conseguir ler agora Mas também Tem toda a história Vocês aqui Fazem também Questão de Levar essa história adiante Que as pessoas saibam Que as pessoas possam Também conhecer A história de vocês Que eu acho que Também sempre é um diferencial Ah sim Nós podemos Vamos direto hoje então Para Ah tem um queijo A gente vai direto Para a sobremesa E onde as pessoas Podem encontrar O doce de leite hoje Pois é Agora que nem aqui No município de Estrela Então isso é um trabalho Que a gente ainda vai ter Que fazer Porque só temos Somente dois anos agora Que a gente lançou o doce Então estamos muito no início E estamos muito focados Em feiras da agricultura familiar Por isso até Que o nosso doce de leite Está se espalhando Pelo estado inteiro E até no Brasil Por causa Duas pessoas Que vão visitar As feiras Acabam levando O nosso doce Para diversos Até para E assim né Eliana Em todas as feiras Que a gente tem visitado Eu vejo que vocês estão lá Isso É muito legal Poder levar o nome de Estrela Quando a gente vai Estrelate de Estrela Em todos Quase vários municípios Aqui do estado Que maravilha E acho que é dessa forma Que existe essa integração Entre os diversos setores Produtivos também Aqui do município Aqui de Estrela E essa diversificação Que o prefeito estava falando A gente já está se aproximando Do nosso final Do programa de hoje E a gente teria muito assunto Ainda para conversar Muita coisa para socializar Mas eu já vou pedir aqui Que os nossos convidados Deixem aí as suas considerações finais Enquanto isso Eu vou dando aqui já um Deixando já o convite Para o nosso próximo programa Momento do Turismo no Vale Que quem vai estar conosco Na próxima terça-feira Serão então os representantes Da Associação das Artesãs De Arroio do Meio Então isso vai ser o tema Do nosso próximo programa Eu acho que eu peço Vou pedir aqui Vou começar aqui pelo vice-prefeito Para deixar aí a sua Saudação final A sua consideração final Se tem algum convite para fazer Fique bem à vontade Então o prefeito teve Outros compromissos Então já teve que se ausentar Mas o vice-prefeito está aqui conosco Agradecer Marlise A oportunidade De estarmos aqui Para conversar um pouquinho Junto com os demais convidados Sobre a nossa estrela Nossa estrela Que é uma cidade Que tem 32 mil habitantes Que realmente é uma cidade acolhedora Que é uma cidade Que tem muitos voluntários Ontem inclusive Nós tivemos aqui na Igreja Matriz A missa dos voluntários Ontem foi o dia do voluntário Então a gente teve uma missa Uma bela missa Com o padre Gabriel Que justamente buscou reconhecer O voluntariado aqui da nossa cidade E a nossa cidade Ela foi, quando Liderada pelo prefeito Desculpe, prefeito Elmar Schneider A gente pensou a cidade Em três pilares Desenvolvimento econômico Desenvolvimento social E gestão Então em cima desses três pilares Foi olhado exatamente O conjunto Da diversidade da nossa cidade Então o que a gente não consegue O governo não consegue fazer nada Sem as associações Sem os clubes de serviço Então Se a gente está tendo um bom resultado E nós acreditamos que a gente está no caminho certo É porque a cidade É uma cidade acolhedora Uma cidade de trabalho Uma cidade de estudo Uma cidade de profissionais De grande qualidade E isso nos deixa Com os corações Cheio de valor E cheio de orgulho Então agradecer o momento E dizer que Estrela está sempre De braços abertos Para receber a todos E que nós Em cada momento Faremos E fazemos o máximo Junto com todos os nossos profissionais Também destacar novamente O Ayrton Que lidera aqui o nosso memorial De forma muito Muito importante Porque a gente pensou também Resgatar a história do município E logicamente pelo Joel Nosso secretário O Andrias A Iliana E até Dar uma sugestão Isso é um belo presente de Natal também Esse kit Doce de leite É um belo E lindo Presente de Natal Que pode ser ofertado Para nossas famílias Para nossos amigos Um abraço a todos Valeu, perfeito Vamos seguindo então Contigo Pode ser Essa oração final Veja O memorial de Estrela Ele passa por um momento Muito importante Agora no mês de dezembro Nós estamos recebendo um patrono Doutor Werner Schink Um homem extraordinário Médico Que trabalhou muitos anos Aqui no nosso hospital Estrela E junto com sua esposa A museóloga Gisela Schink Organizou um grande museu Talvez um dos maiores Do estado do Rio Grande do Sul E do Brasil Nós o perdemos recentemente Então para honrar Tudo que ele fez Tudo que ele construiu Inclusive Os livros que ele nos deixa Assim como fontes importantes De pesquisas históricas Ele está recebendo então Essa honraria De ser E nós também Recebendo ele como patrão Aqui do memorial Então ele é Ele é uma pessoa muito especial E nós estamos Muito emocionados Com esta questão De receber o doutor Werner Como nosso patrono Do memorial de Estrela Dizer que este prédio É de 1905 Construído por um médico Gabriel Schlatter O primeiro hospital De Estrela e do Vale do Taquari Restaurado Se estamos contando histórias É porque o governo de Estrela Nos oportunizou esse espaço E fez história com isso Certamente Daqui a 50 100 anos Estarão contando Que uma certa administração De João Carlos Schaeffer E o Mark Schneider Proporcionaram a Estrela Um espaço de história E de memória E eu queria fazer essa justiça E esse agradecimento E a você que nos deu a honra De sua visita E de nos dar Esta oportunidade incrível De falar sobre as coisas Que amamos Que é a nossa história A nossa cultura Muito bem colocada Por todos Que participaram Desse programa Eu quero te presentear Com algo Que tem a ver com o Memorial Que são livros de história Então um livro Que trata de aspectos Das nossas colônias Eu quero te presentear Como forma de agradecimento Por esta visita E por esta oportunidade E que eu espero Que não seja a última Que você retorne Porque temos muitas histórias Ainda para contar A gente que agradece E certamente Voltaremos Seu Aeto Voltaremos Por tudo aquilo Que Estrela representa E por esse acolhimento todo E por tudo aquilo Que a gente ainda tem Para divulgar Em termos de turismo A gente que agradece Obrigada mesmo Vou ler com carinho Com atenção E no retorno A gente vai falar Sobre esse livro Fico aqui Com esse compromisso Agradeço Então muita oportunidade De poder estar aqui Apresentar o nosso produto E como o vice-prefeito falou Então comentar um pouco Como eu disse No comércio Não há muito O pessoal não encontra Então pode entrar em contato Com a gente direto No Instagram Leite A Estrelate E a gente então Tem essa parceria A gente leva para o pessoal Ou a gente manda Por transportadora Onde quiserem É só pedir É só pedir Que a gente está entregando Como ele mostrou aqui Então presentinho legal Essa foi a ideia Desse kitzinho Que vem então Com o doce de leite Um queijo E a gente ainda tem a opção Com uma bolachinha Pão de mel Já com uma colherinha Que está aqui A gente já pode sair comendo Então uma ideia Bem bacana Para presentear Nós também estamos Sem almoço Que tal Seguimos aí É muita provocação É Marlisa Eu abri o pacotinho E descobri que tinha colherinha Ah não Tem isso ainda Então está garantido Ela vai abrir Depois nós vamos experimentar É uma satisfação Poder participar Divulgar o trabalho Que é feito em cenário Da cultura alemã Especificamente E que de maneira Tão diversificada Joel A secretaria A prefeitura Também apoia E fazem Então ano que vem Deixo o convite Maio Dois finais De semana de maio O segundo e o terceiro Final de semana de maio Festival do Chucruti Um evento lindo Maravilhoso E extremamente tradicional Todos convidados então Convite feito E convite aceito Vamos lá Vamos nos organizar Também para participar Joel Então está Vamos nos despedindo Dizendo que foi uma satisfação Poder estar aqui no programa Da Rádio Integração Para fazer um pouco Do nosso comercial Divulgar os potenciais Aqui da nossa cidade Eu confesso que ele me desconcentrou Agora Ele ali já saboreando O doce de leite Eu já nem estou olhando muito Brincadeira Brincadeira Vai lá Vamos lá Mas agradecer então A oportunidade Marlise E agradecer ao Ayrton Pelo empenho aqui no memorial Por contar todas essas histórias Aqui sobre o nosso município Histórias verdadeiras Manter a memória viva A Eliana Com o doce de leite da Estrelate Uma empresa séria De gente séria De gente responsável Um produto de alta qualidade Nos orgulha muito Fazer parte Dessa história Do surgimento Da Estrelate Eu estava falando Que o doce de leite Surgiu em 2020 2007 A Estrelate E o doce de leite 2021 Então um produto Que já se consolidou O Andrés Dos grupos folclóricos Nosso colega de trabalho Uma satisfação A Camille Nossa Miss Vice-prefeito João É um amigo Um cara que leva As rédeas Junto com o prefeito Schneider A administração do município Também de uma forma Muito responsável E a todos Os que estão na audiência Mais uma vez Muito obrigado Marlise A gente que agradece Estamos à disposição De vocês E algum convite especial Para uma programação Agora de Natal Hoje estamos no dia 12 De dezembro Temos aí uns dias Ainda à frente Teria algum convite Nós tivemos que Assim que reestruturar Toda a nossa programação Mas se eu puder Escolher um evento De uma maneira especial No dia 22 De dezembro Uma sexta-feira À noite De fronte À prefeitura municipal Nós vamos ter Uma missa rezada Pelo bispo Dom Carlos Os padres Aqui das paróquias De Estrela A orquestra Jovem Do colégio Martin Luther Ele vai estar Se apresentando Lá também E no final A gente também Gosta de música Gosta de confraternizar Nós vamos ter Um show Da banda Rosas Que é uma banda Aqui de Estrela Então tudo isso No dia 22 A partir das 19 horas De fronte à prefeitura Fica aí o convite Para todos Que estão nos acompanhando E para a gente Encerrar aqui o programa Antes da gente encerrar Eu quero também Agradecer ao Alan Ali na parte técnica Quero agradecer muito A Thais A mãe da Camille Que nos proporcionou Que intermediou A nossa chegada Aqui hoje Nesse espaço Com todos esses convidados E eu vou deixar Então aqui A última manifestação Antes da gente Encerrar o programa Para a Camille Para ela também Deixar aqui um recadinho Não sei se ela Quer agradecer alguém Se tu queres Te manifestar Para deixar aqui A tua mensagem Para quem nos acompanha Isso senhor Eu lembrei aqui também De desejar Todos Todos Nós estamos em dezembro Um feliz natal Um ano de 2004 Fantástico A gente veio Num período De muitos desafios Então a gente precisa Ter fé E esperança No coração Que o 2024 Ele seja melhor E aproveitar Virem a estrela E conhecer a nossa Rua das Sombrinhas Que está linda Divina Maravilhosa Eu já vi Eu já vi Inclusive Umas postagens A gente fica realmente Com essa vontade De conhecer Camille Eu quero agradecer A Estralate Que me ajuda Meus pre-assinadores Muito E eu também vou aproveitar E agradecer Eu quero agradecer A Márcia A Márcia Da Vinícola Lermen Jäger Porque também Através A gente também Já fez uma divulgação Já estivemos aí Fazendo um trabalho Ali na Vinícola Um programa de rádio E aí a gente Vinha conversando E ela também Me falou da Camille Então a gente também Quero agradecer A ela que nos oportunizou Veja como a gente Acaba organizando Se estruturando As conexões Acontecem E hoje a gente Está aqui Também Com essa indicação Da Márcia É isso? Certo? Então estamos Encerrando O nosso 58º Programa Momento do Turismo No Vale Fica aí um abraço Boa tarde a todos E até semana que vem Com o nosso programa Momento do Turismo No Vale